Famoso amigo do Scooby-Doo! Pabro! Fala comigo! Ô Pabro! E aí, tudo bem? E aí? Ô Pabro! Dá um salsichão aí. Salsichão? Quer o que? Tradicional ou difumante? Difumante não, né Pabro? Tu quer falar defumado. Não, difumante que eu deixei caí dentro do cinzeiro ali atrás, e eu só tirei... É, eu quero não, me dá um comum mesmo, tá quanto? Cinco. E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilina? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabro! Ô meu Deus, me dá um salsichão aí, tô cheio de fome. Ah, cheio de fome. Você tocha que eu vou dar boi pra tu? Caraca, você do irmão não tem vantagem nenhum. O que é isso? Isso o quê? Ih, eu faço descontaço pra minha irmãzinha, é claro. Jura? Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, vinte. Cadê a vintezinha do irmão que vai ganhar desconto? Boa tarde. Opa! Pra algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo salsichão na festa ou não? Vim não, hein? Vim não. Olha aí, pegou! Vem errar! Pegou! Peraí, dá pra cá, dá pra cá. Dá pra cá que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar, tá entendendo? A gracinha, ele pescou! Ah, ele pescou o 15! Que barato! Vem, vem o prêmio! Vem o prêmio aí, dá o prêmio aí! Vem o prêmio! Ah, vamos ver! Ah, é um pano de prato! Pano de prato! Pano de prato! Pano de prato! Tá de sacanagem! Paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato! Ué? Comprei um brilho ódio! Ainda tá usado na graça, tá usado! Pano de prato! Querido, um pano de prato é uma coisa ótima, utensílios domésticos, mas se você quer uma coisa melhor, Querido, então você tem que pescar a piranha. Mas aqui é tudo igual. Qual aqui é a piranha, por acaso? Tá vendo? Aqui é a piranha, hein? Só que é a piranha. Na minha frente, cara? Você namora comigo sabendo que eu sou piranha. Você fala na lata, é isso? Piranha também ama, piranha também chora. Toma, leva, leva. Pega o seu paninho aí. Eu vou lá pra festa do conjunto. Deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui. Eu tô cagando. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, pá, porra. Eu, hein? Vai, pá, porra. Oiê, Hallelu. Oiê. Oi, gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do correio do amor. Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson. Vou ler. Olá. Te acho um gato. Te fazia agora. Aqui mesmo, deitado nesse momento. Vem, meu telefone é... Deitadinho na relva. Te esperando, Maiko. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça. Eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro, me dar uma pintada? Gente, comecei tão rápido, eu ouvi o Prisci assim. Olha aqui, o futa, essa futinha. Pode rir. Ah, futinha, ai, desculpa. Olha aqui, futinha, tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que tem que ser tão sério, não é policial? Tá vendo que se tem os homens aqui, tem alguma merda, porra? Você não tá entendendo, porra? Desculpa, mãe. Com certeza, depois que me inventaram esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda. Eu tenho certeza que alguém tem esse condomínio. Caraca, compadro. Pô, quase deslocou meu braço, querido. Tô namorando agora, Caraca, que eu preciso dos meus braços na hora do sexo. Bom, Brite, ó. Toma aqui. Fica com o salsichão todo pra tu. Pode comer. Quê? Fabrô, o que que tá acontecendo? Caraca, que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar. É que tu é minha irmãzinha, boi. Nossa, amor. Ai, perdi até o fôlego. Tava te procurando, já tem um tempão de ser tarro. Eu tava aqui. Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina. Aí, achei que eu ia ficar rico, milionário, que o prêmio era um milhão, só que era um milhão cozido. Eu fui trouxe pra você comer, ó. Ah, amor. Caraca, o que que eu não vou querer, não? Aqui. O Pabro me deu o salsichão tudo. Mentira. Tu quer um? Quero não, não posso comer salsichão, não, Pabro. A última vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago, menino, tomei um porra de salsichão, que eu compus até uma música. Você tá preparado pra ouvir? É assim, ó. Ai, que dor, que mexe com minha barriga e me deixa assim. Cai tão veloso, até pegou ela aqui. Viu só. Rebeu muito, viu só. Não, deixa eu tirar a coisa aqui. Quer que eu gosto disso aqui? Quer que eu gosto do xarinha? Ui, ui. É a porra, levanta, o curupira. Ah, pra porra. O que é isso? A festa tá rolando. A festa tá rolando? Eu chilei aqui do nada. É, pode prender esse daqui, ó. Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feiúra. É bonita, né? Ô, putinha, para de rir. Você tá com autoridade? Com autoridade aqui. Desculpa. É, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe. Você, ó. Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade. Ô, minha senhora. Nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora aí. Então, olha, querido. Se tá precisando, você pode olhar. Obrigado. Só não vai pegar minha água, porra, que tá soltando. Pega a água dela, não. Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada, nem encheu uma garrafa de água. Eu encho, sim! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa. Queria agradecer e a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foram anunciadas. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. Ai, 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 ai. Ai, mãe, ai, mãe. Ai, porra! Ai, pavô, pavô. Olha, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que Pabllo tava vendendo aqui na festa. Salsichão? Ih, rapaz, agora você vê, eu sou o Pabllo. Não compro mais nesse fornecedor, não. Isso aí é cheio de salmonella, coisa ruim. Esteja preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Calma, meu irmão. Ó, casei pra casa, é doido? Caraca o coração. Caraca o meu filho. Que isso, que safado. Ô mãe, tu lembra? Quando meu pai te deixou e foi embora com a Gerada, tu foi pro barifão e afogar essas mágoas. Não adiantou de nada, né, Brits? Que eu fui afogar na água, procurar um homem decente, e larguei-me assim que eu tenho moreira. Ô, Gracinha, ô, Gracinha! Abaixa esse som! Desliga esse som! Tu tá uma loucura! Ô, Graça, ô, Graça, os vizinhos do prédio estão reclamando. Eles estão revoltados, hein? A vizinha do edifício diz que a gente é igual berrante, só serve pra gritar! Que curioso, né? Porque a vizinha, quando pega o berrante do marido dela, ela só serve gritar. Ih, nossa, cara! Que isso, Graça? Aê, sentiu inveja aí? Quer dizer que ao invés de tu ficar em farão da mulher, acho que tu vai fazer sexo também. Porque o marido dela não me dá bola, hein? Que isso! Ela fala na lata! Ô, Graça! Parar de show, porque no último baile funk que teve aqui na comunidade, eu vi você e o Moreira berrando a berça! E o Moreira chamando seu nome! Graça! Graça! Oh, yeah! Peraí, peraí! Só um sentindo! No último baile que teve aqui, eu estava no centro médico! Quem é que estava no nosso quarto, Gracinha? Era o gemidão do Zap! É que agora o gemidão é personalizado! Aham! Olha só! O pessoal está se juntando para acabar com o nosso baile da comunidade, hein? Quê? Quê? Acabar com o baile? Acabar com o baile? É! Vocês não estão sabendo, não? E aí, Graça? O que está acontecendo? Você não está mais lá no grupo do Zap? Claro, porra! Tu trocou a porra da senha do wi-fi, eu vou roubar de quem, ô porra? Pelo que parece, nosso querido baile está perto do fim! Então, lembra muito você, né? Querido? Não, perto do fim! Ela... ela vê a ropa! Ele gosta, ele se diverte, se diverte! Olha, na verdade eu estou chateadíssima, sabe o que que é? Porque a única coisa que eu estou bolado que esse baile acabar, tem duas coisas que acabam a chubaquira. É o Baby Shark e o baile funk. Ela adora! Em dia desse eu peguei, ela estava aqui, ó. Rasta, rasta... Cavalona dela. Não, vou cortar o Baby Shark dela, né? Não pelo Baby Shark. A maneira como ela está conduzindo a dança dela, que ela está dançando muito sexualizada. Ah, que absurdo, hein? Que absurdo! Você, graça! Que mulher é essa? Você já tinha 13 filhos? Como é que você teve coragem de ganhar outra? Foi sorteio do Insta. Quê? Querido, eu fui no direct e fui, ó. Esse não, esse quero. Esse não, mamãe mandou esse daqui. Mentira! Para de uma dançada, mãe. Agora, falando sério, tô preocupada que esse negócio do baile acabar, hein? Não. Agora que a gente conseguiu ganhar dinheiro vendendo cerveja no baile, o baile acaba. Como é que a gente vamos garantir a comida lá nas panela dentro de casa? Não, como é que a gente vai garantir os homens dentro de casa, né? Como assim, graça? Não, pera aí que eu vou te explicar. Não fica nervoso, não. Papai, deixa eu te chorar. Mamãe está o quê? Cobrando os pessoal para usar o banheiro lá de casa. Ah, não. Para com isso. Para com isso. Você tá vendendo banheiro pros outros. Você quer tirar vantagem em tudo, gracinho. O que é isso, gracinho? Só não acho vantagem em você, né? Agora, o banheiro, eu tô cobrando, mas quando ele chega lá, o resto é do de graça. Ah, ela fala mesmo, hein? Porra, ele quer ouvir as merda e ele não dá até o painel. Você fala da minha lata. Vamos pra dentro. Ah, mãe. Ah, você fala demais, tá? Ah, falo mesmo. Tu não faz porra nenhuma, a gente tem que falar. Eu faço o quê, amor? E você não devia falar isso aqui no meio da massa? Ah, que tinha falado isso aqui no meio da massa? A massa tem que saber que é brocha, porra. Assim você me expõe, tá? Ah, tem que expor mesmo. Tu não expõe a porradura. Tem que expor que é mole. Eu exponho, sim, amor. Ah, vai pra porra, morena. Para com isso. Porra, eu não vou discutir na frente dos vizinhos, não, porra. Tá bom, então eu... Ele não tem que saber na nossa vida, não, porra. Ah, é. É assim que é. Amarra ela que lembrou que tem mãe ou tá faltando gás na tua casa? Mãe, Amarra e Sonara hoje vieram almoçar com a gente, programinha de família. Que legal. Muito ótimo pra elas que estão comendo de graça, né? Aliás, cadê meus potes? Que depois acabam no almoço, aí falam, ah, vou levar um peijãozinho pra gente comer mais tarde. Não, eu trouxe. Cadê? Eu quero ver todos. Morde tua língua. Tinha por volta de sete a oito potes. Tá aqui, ó. Conta, conta, conta. Eu vou contar. Dois. Tá lavado. Três. Serenizado. Quatro. Cheirozinho. Cinco. O que adianta? Acho que o que adianta um pote sem tampa. Um pote sem tampa é igual o pênis do Moreira. Só serve pra ficar guardado. Calma. Me economiza aí desses detalhes. Detalhe aí. Não, me economiza vocês. Porque quando você vier, vem a você, que é minha filha. Mãe. Não tem que estar sustentando minha filha e mais a... Mãe, para de minha esquinharia, mulher. Que coisa feia, mãe. Coisa feia é, Britt. Minha esquinharia eu tenho que fazer porque eu estou economizando... Não sou santinho, Britt. Eu só fui o melhor ator. Olha aqui, eu estou economizando, querida. Você já viu o preço da carne? Eu discuti com a Jocelyne ali embaixo, que é a manicure, que ela me tirou um bife e falei, me dá. Vou levar. Tá satisfeita? Devia colocar na boca a tampa. Ah, filha, você é a filha que eu mais amo. Ai, que saudade da minha filhinha. Um cheirinho de peixe na mão. Cheirelete, mano. Olha, vai ser... Se higieniza, moleque. Gente, vamos parar de ser bacana na área da comida, que é a falta de respeito. É. Menina, vem aqui. O quê? Cacete. Olha aqui, juta a panela aqui. Lindas, conta pra gente, como é que está a vida lá, hein? No conjunto habitacional. Estão curtindo? Mó bafão. Chegou vizinho novo, quer proibir o baile funk. Tá fazendo um abaixo assinado. Tá vendo? Eu vou assinar. Você vai o quê, ô? Vou assinar. Se fosse aquela mulher da MPB, a mulher pochete, aí tu coisava, né? Aí tu... É. Se fosse mulher pochete, se fosse pago velcro, se fosse cigamei caminhoneiro axé, pô, as aranhas do rock, assinava. Tá. Tá de brincadeira ficar mulher minha rebolando em baile funk e não vai, não? Ô, Marraia, mas ó, entenda também a situação, Marraia. Esse baile funk tá ajudando a sustentar nossa família. Ah, bem que eu soube que vocês estão vendendo os do chuveiro. Estamos vendendo os chuveiros com duas temperaturas. Nós temos o frio e nós temos o quente temperado, recheado. O que é quente recheado? Querida, é quente que vem com aquelas gotinhas de água fria. Todo pobre tem, todo pobre sai. O que é isso? Ai, que delícia. Então eu vou vir aqui tomar uma ducha. Não sei se vai ser possível, porque mamãe só tá liberando uso pra homens. Ué? Eu quase concordei com você, putinha, mas eu não tô só com os homens, não, porque eventualmente eu pego mulheres. Ih, parou. Agora é essa, pronto. Tá vendo? Querida, eu já peguei, querida. Quem? Mentira. O quê? Querida, Cássia Ellen. Mentira! A vizinha, Cássia Ellen. Cássia Ellen. Cássia Ellen. Mas vou falar uma estatística pra vocês que eu comprovei outro dia. Qual? São dez homens, nove estão armados em baile punk. Sendo que um tá com arma de brinquedo pra assustar. Nossa, eu achei exatamente o homem que usa arma de brinquedo, Moreira. Que aquela arminha dele não serve pra nada, só pra assustar. Falar um negócio, esse baile funk está com os dias contados, tá? Galera lá... Tá me desafiando? Não sou eu não, brother. Você está me desafiando? Agora vai virar pra mim. Come macarrão. Tô comendo. Tô comendo. É claro que não. Ela ganha dinheiro com pobre. Essa mulher ganha dinheiro com pobre fitness, vai comer macarrão. Não pode, né, cara? Ela não pode. Ela não pode. Eita aí! Na classe! Porque a vaca tá na piscina. Vaca boia. Não sabe a piscina era tua, não? É. É no meu terreno. Ô, Moreira. Pelo amor de Deus, hein? A gente também nem pensou, mas essa quantidade de bolsa era pra gente ter pedido uma carona lá na pista. Não quero que pegues carona. É, né, mãe? Pegar carona com estranho é perigoso, né? Perigoso no teu caso pro motorista, né? Que você que é estranha. Graça, o que que houve aí? O que? Tanto de compra aí, é... Caiu o caminhão da fábrica, é? Aham. Caiu o caminhão... Caiu o caminhão da fábrica de galinha aqui na frente da comunidade, que foi a Sueli sair pra outra galinha dois entrar. Ah, tipo... Olha que graça! Fique sabendo, tá? Que eu sou muito, mas muito fiel ao meu canarinho. Também sou muito fiel. Era muito fiel, Moreira. Porque se não adiantou, ele foi embora com a vaca da Geralda. Ah, não. Aí eu vou ser obrigada a te desmascarar na frente da pessoa. Fiel, tu, mãe? Eu tinha uma fidelidade de mãe. Sempre cabe mais um. Ah... Que milagre é esse, graça? Final de mês aí você é cheia de compras. É, eu tô aqui... Tô igual Moreira, meu namorado. É só saco. Olha só. Já viu nu? Tu já viu nu? Fala. Quero dizer que se for rolar um churrasquinho, eu tô com o tempo livre hoje, tá? Tá. Tá com o tempo livre? Tô! Tá com o tempo livre? Então aproveita e faz o teu churrasco dentro da tua casa. Ih, grossa! Puxa, gente. Bora queimar uma carninha aí e chamar vizinhança, né? Pega a minha caixa de sol e bota o Wesley Safadão e calcinha preta a noite toda. E aí, eu gostei. Eu gostei. Eu tenho um problema com o Erle, sabia? O Erle, o safadão aqui da rua de trás. Nossa, eu vejo ele, eu dispenso minha calcinha preta na hora. Chubaca livre. Mãe! O que tu fazia? Grite. O Erle, eu tenho três anos, o Erle. Que eu vejo ele na... Nossa, mas a minha chubaca fica igual a revista da tua avó. Hã? Cataratas. Ó. A farda igual assim. E quando passa o teu namorado, Moreira? Aí, seca na hora. Põe, para com isso. Põe, para a besteira. Põe, igual falo. Voltar pro assunto. Aqui, tava falando de churrasco, querida. Agora fazendo churrasquinho. A gente não vamos poder fazer churrasco não, Quisiana. O que a gente toma assim, ó? Bufufo, assim, de dinheiro. Nossa, mas pelo tanto de compras aí, achei que você tivesse ganhado uma grana hoje lá no Sinal, né? Olha aqui. Eu ganhei um lobo guará. Eu fiquei com tanta alegria que eu cheguei a dividir com a Brit. O lobo guará? A alegria. Mãe, para. Aqui, Quisiana, deixa eu te explicar. Mamãe tá achando o que a gente temo, o que a gente não temo. Porque agora ela virou colecionadora de cero. Menina tá tão viciada, tá mais viciada que a bateria do meu celular com isso. Mas pelo menos as compras do churrasco tá garantida, né? Essa mulher não tem noção das coisas que tão acontecendo. Querida, a gente temo nossas prioridades. Eu, por exemplo, tô com um problema de vista, vou ter que fazer um exame. Sabe o que eu não tinha a tentar observação? Ia ficar bom o óculos em tu, sabia? Oh, mãe, graças a Deus, né? Pelo menos uma coisa tu fará que vai ficar boa na minha cara. Claro, qualquer coisa que vem na barreira, aí já... Oi, Graça. Oi, vaca. Tudo bom, putinha safada? Oi, Desi. Ela falou comigo, te escutou? Graça. Mas, hein, me fala, como que nasceu o álbum? Tá bem, tá aqui. Aqui, ó. O meu eu vou completar rapidinho. Ah, é? Que bom pra você. Eu não tenho inveja de ninguém, tá? Só te desejo muita sorte, Luz. Porque não se faz nada rapidinho. Porque álbum é igual sexo. Tem que fazer devagarzinho. Eu tô mantendo a coleção da minha tia. Ela disse que ganhava prêmio todo ano. Ah, que bom. Ela é debochada, mãe. Ela é debochada, né? Igual a tua tia. Engraçado que meu fogão tem quatro bocas, mas não tem uma que prolifera tanta merda como você ou sua avã. Mandou. Agora ela mandou. Vaca. O meu álbum tá quase completo. Só tá faltando, ó. Sete. Mas se eu fosse você, eu me apressava. Porque é a promoção, querida. Acaba hoje. Ô, mãe! Hã? Ué, mãe, não te pararam que era hoje? Eu sabia. Ai, meu Deus. Vamos correr, mãe. Vamos agora que a gente tô com a moça toda, hein, mãe. Que me pegou. Vai resolver isso, pô. Tava marcado que era pra tu pegar a coisa. Eu vou conseguir completar esse álbum. Oi, gente, escuro feijão. Ai, chegou. Eu não gosto de ir no peito da casa dos outros. Tive que bater um barro ali. Eita, cadê meu feijãozinho? Quer dizer, meu pedacinho de carne. Tum, tô. Meu baião de dois. Tum, tum, tum. Agora põe. Mostra o feijãozinho tropeiro. Pago isso. Ê, Graça. Ô, mãe, é. Vamos parar. Vamos sossegar, Catique, que o namorado é meu, hein. Ah, é? Ah, porra! O susto é meu, cacete. Eu leio de nada, curipira. Eu tava com saudade do seu, minha gostosa. Para, eu também. Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Não, no caso deles é bem diferente. A cara diferencia. Pois fique sabendo a senhora, Dona Graça, que nós fez um perfil no Instagram. Não foi, bicho? Foi. E as pessoas comentam que nós... É uma inspiração pros relacionamentos. Inspiração pros pessoal se manterem soteiros, né? Não acredito. Vocês fizeram o perfil do casal? Mas, gente, é de graça. Cada um pode ter o seu, sabia? Aí, Maico, não entende as coisas. Ô, Maico, e a ciumeira que dá? Querido, eu quero dizer que é o seguinte, a pessoa entra na minha página, que tu sabe que o povo é fogo, tem que dar em cima, dar em cima mesmo. Aí, ele clica na minha foto, aí ele vai dar direto pro direct. Aham. Direct pro hospital. Boa ideia, viu, bicho? Boa ideia. Boa ideia mesmo, querida. Se um já assusta, imagina dois, né? A gente não dá conta, né, viu? Olha aqui, Maico, você fica falando essas coisas porque você não tem uma pessoa pra falar no seu ouvido, assim, umas frases tipo assim, eu te amo. E ela quer ouvir, eu te amo, eu te pago. É, eu também. Ô, amor, sabe o que eu tava pensando? Tive outra ideia. A gente podia fazer uma tatuagem junta. Tu tatuava a minha cara, eu tatuava a tua cara. Deus me livre e guarde. Você sabe o que que eu faço tatuagem? Não vai pro céu, não, né, Brit? Ah. Que? Que? Mas não tem essa preocupação, não, filho. Porque você já não vai mesmo, nem ela, que chegou lá em cima, aí eu falo, desce lá embaixo. Nossa, adorei. Eu entro. Eles ficam maltratando a gente. Ele não dá... Olha aí, se não parar, que a rapaz faria, eu vou tatuar o meu 38 no lombo de vocês. Sabe o que é isso? Violência gratuita. Violência gratuita? Paga por ela. Eu posso ser viol... Tô brincando. Eu sou contra violência doméstica. Ai, a mãe fica gritando até me perdendo as contas de novo. Vamos lá. Noventa e senso. Noventa e oito. Noventa e oito. Ô, Maicon, tu é muito engraçado. Obrigada. Aqui, tu tá contando o quê? Os nomes que tu pegou no final de semana? Bem que podia ser, né? Que hora que eu peguei. Mas não, tô contando o dinheirinho aqui que eu vou lá, hoje, comprar um leite condensado. Vou fazer a alegria do pobre. Pra fazer um brigadeiro. Opa! Você podia comprar aquele leite condensado, aquele que passa no comercial toda hora. Sim, sim. Daquilo que... Eu amo. Não! Vai! Não quero! Não quero! Eu não quero! Por quê? Ai, eu não quero estilete! Estilete? Estilete, ela quer dizer. Estilete, o perfume daquela marca. Olha aqui, eu não quero estilete aqui dentro dessa casa. Não, não vai entrar. Estilete condensado, não vai entrar. Eu concordo com mamãe, quer dizer que esse leite é muito caro. Não, não é porque isso. É porque ele não tem selos. Ele não dá selos. Eu quero o leite condensado, que dá selos é aquele da marca do mercado. Não. E a gente tem que valorizar o que é nosso. Não, 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 não. Não, mãe, esse leite é muito ruim. Engraçado, você também é muito ruim e um monte de pessoal usa. Ai, como você é desumana, mulher. Como você ousa falar assim com o seu próprio filho, mãe? Poxa, logo eu que fui o enviado. Não, isso ele foi mesmo. Olha aqui. Eu senti que ela vai... Tomar o filho do irmão de você. Não, enviado tu foi. Porque, olha, quando o Michael veio pequeno e note que ele foi pedir uma papinha, foi quando eu descobri. Ele falou, agora uma papa. Ai, me dá uma papa de batata? Um papa de batata. Quando eu vi, eu falei, Ih, enviado. Oi, Dani, tudo bom, piranha? Como é que você tá? Eu vou fazer um livro, Aprenda com as Graças. Saia da desgraça. Eu, Maria da Graça. Eu é que não compro esse livro. Ai, quer saber? Eu não tô pra conversinha hoje, não, tá? Só quero receber o que é meu. Curioso, né? Você sempre gosta mais de dar, mas é dando que se recebe. E tu dá pro Moreira? Agora recebe, ó. A conta da pendura dele dessa semana. É impressionante que no caso do Moreira eu só recebo a conta. Porque dá que é bom, eu não dou. Diferente do Canário, né? Que ele te dá, mas o que tu dá é chifre pra ele. Tá querendo dizer o que com isso, hein, Graça? Eu estou... Posso saber? Pode saber, sim, senhora. Estou querendo te dizer que se não fosse a eixo dele botar chifre na cabeça dele, ele não conheceria você pra botar mais chifre ainda. Oi... Oi, tudo bom, querida? Tudo bom? Que isso aqui? Na hora que eu falar tudo bom eu vi. Que que é isso aqui? Ah, isso daí é uma encomenda da Brit. Uns bem casados. Agora eu estou fazendo doce pra fora com o meu primo. Ah, o doce é pra fora, mas o que tu faz com o teu primo é bem aqui dentro, né? Ai, Graça, quer saber? Cuida do que é teu, tá? Agora a Brit anda cheia de desejo. Mas a Brit sem ter desejo desde pequenininha, né? Qual? Ser bonita. Tô falando é do bem casado, Graça. Aquela é bem casada é uma coisa que nem eu nem tu é, né? O canário é corno manso e o Moreira tem um negócio que é manso que não serve pra porra nenhuma. Agora o que eu tô preocupada, Piranha, é esse desejo de Brit. Agora tu vê... Piranha... Se essa menina tá grávida, ô... Cassie. Já imaginou a Brit grávida, Graça? Que coisa mais linda de barriga. Não, linda ela não vai ficar... Não tô nem preocupada com a barriga. Tô preocupada com o que vai sair dali com o Vilso. Ai, Cassie. Olha, eu tô indo, viu? Que Deus te ilumine, viu? Que te conserve essa mulher guerreira. Depois eu pago tua conta. A conta? Porra, tô te elogiando, Piranha. Quero receber, Graça. Piranha, tem mais é que eu vi na cara. É saf... Puta safada! A gente tá tentando dar moral, não quer? Me paga o que deve. Eu não te devo, não. Quem deve é Deus. Ele não me dá dinheiro. O que eu posso fazer? Ô, porra. E tu também, sua piranha. É piranha. E é só essa que fica com essa carinha que tu não tá fazendo nada. Puta safada também. Eu não vou negar que eu sou louco por você. Sou maruca, vá te ver. Eu não vou negar. Você é o meu pão, você é o meu face, não é coisa do mel. Vou ser o meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Não vou negar. Você é o meu pão de mel. A coisa do céu. Eu não vou negar. Mãe! Não é? Mãe! Pode continuar, putinha. Tá ralhando esse mance-maria. Dá pra porra. Ô, mãe, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que é isso. Você está vestido o quê? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus, isso daqui... É tesão. Tu sabe muito bem o que é isso. Tu não pode me criticar, tá? É esse fogo que vem subindo, que vem subindo, que vem subindo. Quando eu encosto no vírgula, é isso que acontece, mãe. Parece que dou um efeito assim desencapado. Ah, é mesmo? Que a cara deu curto-serpeto, né? Ô, sogrinha, desculpa que, assim, na frente da senhora, perante a Jesus Cristo, mas, assim, eu sou doido no Sofia. É louco mesmo. É louco. Ai, mãe, para de falar assim porque tu me magoa. Eu não quero, filha, te magoar, mas eu preciso te botar na real, filha. Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother. Não dá pra gente ficar tolerando porque aqui dentro é uma coisa. Lá fora, o povo, ó, te estapeia. E por causa de que tu tá usando essa fantasia ridícula, filha? Passatis fazia a fantasia sexual do meu gato. Miau! Ai, me arranhou. Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu. E cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo! Que isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo? Que isso? No animal? Mãe, lembra do enjoo que eu tava sentindo? Que enjoo? Menino, o enjoo passou. Sabe o que eu acho que era? Que era a rabada que eu comi que tava passada. Não, Brite, mas eu também comi essa rabada. Tava gostosinha. Eu achei ela até temperada demais. Será? Ah, meu Deus. Filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher. Viu? Por favor. Querido, tia. Por favor, querido. Desculpa aí, viu, gente. Licença. Tchau, viu, amor. Daqui a pouco a gente se fala. Tá. Beijo, querido. Sogrinha. Oi. Olha quem foi a mim. Pô! Coisa linda. Por que você tá rindo? Você não é bonito, não, velho. Cala a boca. Coisa feia. O que que tu quer, mãe? Olha teu tom comigo, hein. Que depois que você faça sem paciência comigo. Tô com pressa. Não tá com pressa, não. Só, mãe. Eu não tive braço. Fiquei nove meses contigo aqui dentro, me enjoando. Olha, hein, Brite. Aqui, a mamãe está preocupada contigo por essa coisa do outro. Por que eu fico pensando, filha? Você vai ter um filho com vilso. Essa criança vai chegar na escola. Olha o bullying que essa criança vai sofrer. Isso é certo. Sabe o que eu acho pior? É que a senhora acha que a senhora dentro de casa está me protegendo. Mas a senhora não está me protegendo, não. Porque é que o tempo inteiro vocês ficam me chamando de feia. Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha. Ah, pro meu bem. Filha, pelo amor de Deus, as pessoas na rua, elas são cruel. São, Brite. As pessoas não sabem falar. Eu tenho tato contigo, eu falo. Ô, filho. É muito tato que a senhora tem comigo. Que isso? Tu vai dar na... Não, é o que a senhora faz comigo. Tu vai dar na minha cara, putona? Fome? Não, eu não. A gente quer tratar com carinho. A porra tá... Pra dar na... Que isso, Brite? Eu acho que a senhora tem que entender a cara do que eu quero dizer. Eu não sou mais criança. Tá. Ai, quer saber? Cansei. Não tô mais afim de olhar pra cara de vocês. Enjoei. Tomei ranço. Dá licença. Meu Deus, mãe. A Brite não tem respeito, né? Pela família, pela mãe. Eu tô preocupada. Como é que... Como é que você vai lidar? Eu não sei se essa menina... Imagina se esse casal tem um filho, mãe. Pelo amor de Deus. Você tá preparada pra ser avó? Eu não estou preparada pra ser tia. Eu não sei. Mãe, agora, o que eu faço com essa menina? Eu vou colocar a pílula no dia seguinte? De repente. Eu vou o quê? Colocar anticoncepcional no feijão pra ela comer? Pois é. O que eu faço mal, pô? Isso é saída, mãe. Eu não tenho ideia e você não me ajuda. Eu tenho uma ideia melhor. Eu tô preocupada demais. Querida, tem um site de... Mãe, presta atenção. Tem um site de... Ai, Maxi, bolsa é um problema. Não, é horrível, bolsa de mulher. Ai, gente, não acha nada. Achei. Aqui, ó. Querida, é um site de garotos de programa, mãe. Aham. Tenho certeza que com um garotinho desses aqui. A Brite esquece o Wilson em dois tempos. Olha isso. Meu Deus. Impressionante o catálogo que eles oferecem. Nossa, eu gostei. Tem como entregar meia dúzia delivery? Claro, é só pedir, mãe. E tem de todas as espécies, tamanho e modelo. Opa! Esse daqui é machuca. E é explícito. Não, é tudo explícito. Olha aqui. Eu vou... Liga. Como é que eu faço ligar pra esses garotos? Aqui, ó. Só o link, apertar que já vai. Ligar garotos de programa. Meu Deus. Mãe, seja educado. Só um segundo eu tô falando. Alô? Oi, tudo bom? Não, eu queria falar com o menino de programa. Ah, Teobaldo. Tudo bom, Teobaldo? Eu queria... Aham. Te indicar uma cliente. Abrir os meus filmes. Lá, me coloca devagar. Vai metendo que uma hora vai entrar. Menos? Pelo amor de Deus, uma hora dessa da manhã? Querida, eu tô fazendo o passo a passo da costura, que eu gosto de fazer tudo com música. Amor de Deus, que é um capacete? Que é um capacete esse? Ah, que eu vim de bike e táxi. Porque eu não preciso pagar. Ah, não acredito. Eles trouxeram tudo de graça? Não, eu tive que dar uma segurada no guidão. Ai, mãe. Aqui, deixa eu te falar. Olha lá, pera lá. A Keisiana, nova namorada do Canário. Foi só a Suery meter o pé, ó. Canário fez a fila andar. Mas é igual fila do auxílio-desemprego, né? Que não adianta de porra nenhuma, porque mudou a galinha pela... pela franga. Olha lá. Tô ouvindo, hein, graça. Que bom, que ela não é surda. Que bom da porrada. Tô ouvindo, tá? Aham, tá bom. Que tanto de porra não é esse aí? Meu sono. E que tanto de silicone é esse aí? Meu silicone? Você é grossa, mãe. Você é grossa com tudo que ela tem na minha vida? Meu Deus, amor. Essa vez é uma pergunta. Sabe o que é, Keisiana? É que minha mãe tá trabalhando de costureira numa roja de calça. Agora, tu acredita que ela não traz uma calça pra nós? Eu tô andando igual a Emília, querida. Toda arremendada. É a Emília com a cara da cuca. Pô, mãe. Eu só queria uma calça. Uma só. Eu queria fazer uma lace na minha chubaca. Eu não posso. Porque um cabelo 100% natural é caríssimo você cuidar. Uma cola de lace é caríssimo você colar. Eu quero fazer o quê? Legal, hein, graça. Legal que você tá trabalhando, né? Aham. Também tô. Que bom. Tô de home office. Ah, é? Só justinho que isso daqui é black jeans. E não é home office. Você é home office. Quer um anti-side homem aqui dentro? Mãe. Tá bom? Mãe, falando sério agora. Vamos aproveitar que tu tá trabalhando. Me dá um dinheiro aí pra eu fazer minha sobra séria. Que que é isso no meio da tua cara? Minha sobra séria. Então tá pronta. Ai, mano, falando sério, mãe. Agora eu tô namorando. Agora eu preciso estar bonita pra eu poder acompanhar a beleza do vilso. Oi, me chamou. Delícia cremosa da minha vida. Não fica preocupado com um negócio de beleza não, que já tá pau a pau vocês dois, tá? Eita, dona Graça. A senhora não fica falando desse jeito na frente da minha noiva, não, viu? É desrespeitoso falar de sexo assim, sabia? Desrespeitoso é vocês fazendo sexo, meu Deus do céu. Ai, tu não sabe de nada, tá mãe? Tá a gente quer que os olhos, querida? Só uma janela da alma. É. Então tua janela tomou um estilhaçado aqui dentro. Olha aqui, brichineiro. Não, mamãe te ama. O quê? A gente fica assim. Aqui, ó. Pede pro teu homem pagar tua sobrancelha. Ih, brich. Não vai dar, não, viu? Que eu só recebo dia 5. Ai, nem adianta. Que dia 6 já acabou o dinheiro. Que pobre é assim, né? Não, mas a senhora falou uma vestágio aí. Ah, é? Dia 7 eu, às vezes, até 50 reais. Mas você não preocupa não, brichineiro. Que quando eu tiver nas paradas de sucesso... Ah, mas pera aí, Carty, que agora só te faltam os de sucesso. Carty, que as paradas tu já achou. Ai, ai. Que foi, mãe? Tá passando mal? Não, o celular tá vibrando aqui no meu peito. É... É o alarme pra eu saber que já tá na hora de eu trabalhar. Tem que pegar no meu exigente da costura. É... Pega a sacola aqui pra mamãe. Não sou desempregada não, tá mãe? Mas está desempregada. Então vai. Porque senão não vai comer. Vai ser malcriada. Vai fazer malcriadinha na frente dos homens, não? Vai mostrar que já é adulta que não é adultinha, não. Tá? Não vai querer crescer em cima de mim pra mostrar pros homens que se manda que não vai fazer ficar mamacita, não. Tá bom? É ruim, quer me botar no paredão que coloca. Eu tenho uma carreira linda lá fora. Ah, mãe. É uma palhaçada? Eu, hein? Corta essa. Olha aqui, não tem nada no fogão. Olha lá. Aqui, ó. As quatro bocas vazia. E o Maicon não faz, porque a boca dele tá cheia, né? Sabe... Ai, mãe, vou desmarar. Também tô morrendo de fome. Eu preciso comer. Daqui a pouco minha pressão cai. Se cair, tu pega. Não deixa no chão, não. Vocês deixam tudo no chão. Não tem empregada aqui, não. Oi! Oi, Sarah. Falou de fogo. Olha quem chega aí, a tocha. Vocês não sabem o que eu ganhei. Ah, tu não vai falar que ganhou um filho. Pelo amor, já me bate... Pensei que a chubaquira fosse ser uma ficada, veio uma facada. A sorte que agora eu coloquei ela na creche, ela tá fazendo formas de ométricos e triângulos. Ai, mãe, pelo amor de Deus, para de reclamar. Ganhei um presente carésimo de um boy que eu tô ficando. Ah, ficando. É, tô ficando. Deu match. Ah, é match, 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 match. É. Match, match, todos os dias, né? Deixa eu ver esse presente. Dá licença. Pega com carinho, hein? Meu de... Gente, que linda! Olha! Que bonitinho. Tem um cord baixo. Nossa! Ficaria linda em mim. Não. É da marca que eu trabalho. É? Olha, Sarah. Aqui, ó. Jeans feitos à mão. Por favor, me empresta essa calça, Sarah. Só uma vez. É? Cara, se eu coloco uma calça dessa, eu vou parecer a Jerry Beach, desfira na passareira. Amor, é só uma calça Disney. É uma lâmpada mágica, não. Ah, é. Falou de uma lâmpada mágica, tu não entende, né? Falar da tua irmã, porque... Ah, vive se esfregando com gêmeos. É verdade. Querida, não é gêmeos. É gêmeo da lâmpada. Não. No caso, seu irmão é gêmeo, sim. Ele se esfrega no... Ricardo Richardson. Aqui, os eletricistas. O quê? Filho da Edilson e da Edilema? Aham. O irmão que dá coisa com o menino. Com o Ronivaldo? Do Ronivaldo com o Ronival. Ah, não. Aqui, ó. Mudando do assunto completamente. Que eu não esqueci disso, não. Quero saber qual é o preço dessa calça. Ela é meio artesanal, né? Tem um trabalho artesanal. Aham. No mercado, ela tá mais ou menos... Papo de mil reais. Quê? Mil reais? Gente, mas mamãe é um médico. Calma. Mirço! Oi, amor. Mirço, vem cá me ajudar, bicho. O que aconteceu? Ei, Sarah. No três. Um, dois, três. Olha aí. Ei, pavor, pavor. Calma, calma. Nossa, assusta dois. Meu Deus. Olha aqui. Ai, mãe, coitada. Agora que eu acordei do sonho. Porque eu tive um sonho... Eu não sei se é real. Mas eu tive um sonho que a calça era mil real, que eu desmaiava e isso tudo aconteceu. Não, não. Acabou de acontecer. Meu Deus do céu. Eu vou... Olha... Como é que eles são cretinos? Essa fábrica que eu tô costurando, eu costuro 30 peças pra eles. 30. E eles nem pagam nem o valor de metade de uma. Gente, mas que absurdo, né? Eu vou atrás das leis trabalhistas. Sabe o que eu vou fazer? Hum. Eu vou costurar umas 37 calças. Eu vou pegar as sete calças que sobrar. E eu vou faturar em cima disso. Jesus. Eu não vou dar mole pra eles. Não faço isso. É porque eu sou bom de cálculo. É, só se for cálculo no renal, né, mãe? Que de vez em quando tem uma pedra aí. Olha o pedregulho que eu pari. Ai. Ai, dona Graça, não fica assim não, viu, Blit? Você é uma pedra bruta. Mas eu vou lembrar você tanto que eu vou te lapidar, você vai virar um diamante. Vai acabar a tua língua, né? Tem que virar diamante, essa torre. Eu vou conseguir. Eu vou fazer tudo numa fábrica. Vai ser passo a passo. Vai ser de tim por tim-tim. Isso. Mãe, não fica contando suas histórias na frente do Wilson, não, amor. Você não é da família, não. Vai. Agora que eu me lembrei. Fala de embora. Tá? Você já viu? Tem que virar na boca essa! Ô, Wilson, vai pro banheiro. Que é teu lugar. Mãe? 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 Caraca, mãe. Caraca, mãe. Olha aqui. Olha aqui. Só um chuchinho que eu vou falar um negócio pra tu rirma antes. Se você for trazer Wilson aqui na hora de almoço, me traga com frango assado. Essa é a pior posição no mercado imobiliário, sabia? Só pensa nisso, né? O quê? Só pensa sacanagem, né? Com quem que tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra, pegar um sol. Na Praia? Na Barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça. Vai costurar todo mundo costurando comigo. Não, não vou não, mãe. Todo mundo! Não vou não. É isso que eu fico irritado quando me malcria. Todo mundo costurando comigo. Quem não costurar vai tomando uma agulhada no ânus. Vai costurar. Fica quieto sim. Tá? Porque minhas varizas já tão aqui, ó. Ó a variza aqui, ó. Mãe, o correto é varizê? É varizar do bonde da... Pesadão.